E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu estarei aqui pra vocês 60 curiosidades rápidas sobre Ben 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar aqui pra vocês que todas as curiosidades foram tiradas aí da wiki inglesa, que é a wiki oficial aí do Ben 10, com informações verídicas, né? Já que essa wiki tá desde os primórdios de Ben 10 ao ar. E ela tem aí os links, né? Pra mostrar que realmente tais diretores falaram isso, entendeu? Então, várias citações que eu vou fazer aqui foram de, por exemplo, Dereck Ward, Dwayne McDuff, Matt Wayne. Então, dito isso, vamos lá! 1. Segundo Duncan Roleal, o bala de canhão é coberto de pelos nas partes mais grossas de seu corpo, enquanto todas as outras partes, exceto os cotovelos e joelho, são de pelo curto. 2. E bem, foi mal, galera, mas erroneamente do vídeo de perguntas, caso você não viu clicando no card, eu falei que o bala de canhão não sabia onde ele ia, que tem que mirar e tal, mas a realidade é outra. Eu tinha de ditar aquilo porque eu tava me baseando no que o Dereck J. Watt falou, mas o correto é inavado do Duncan Roleal, porque ele é um dos criadores da Main of Action, trabalhou no class e tá agora até hoje no reboot, né? Então o Duncan confirmou o que prevíamos. O bala de canhão é capaz de manobrar ao redor em forma de esfera, graças ao pelo curto no seu corpo, registrando mudanças no ar e no movimento ao seu redor. E também, graças a sua excelente audição, o bala de canhão recebe algo semelhante da ecolocalização, dando-lhe uma visão sem olhos. 3. Zizker já foi o alto senhor de anufaitos. 4. Zizker aprendeu sobre o Omnitrix a partir do arquivo de dados de uma das sondas de dados de Vilgax, que caiu em seu planeta. Zizker deixou seu planeta usando a sonda e pesquisou a galáxia possuindo muitos seres. 5. Não muito tempo depois, ele encontrou Miaks, enquanto ela coletava amostras com o Omnitrix no planeta Flosverdance. Zizker possui a Floralna, que é a espécie do espaço selvagem, que estava sendo escaneada, adicionando assim o DNA de Ectonorite ao Omnitrix, bem como o DNA da Floralna. 6. Tudo isso referente aos Zizker foi tirado de pop-ups, ou seja, é o que rolou, e bem, com a consciência de Ectonorite existe, mesmo em uma parcela de DNA, a Zizker copiou-se efetivamente no Omnitrix, ou seja, pode ser que exista o Zizker original, ou que a mente dele foi transferida para dentro da cópia. Esse processo de parcela de DNA se chama Single Stranding of DNA. 7. Em Ben 10, Protector of Earth, Vilgax chamou o Zizker de Ectonoriano, ao invés de Ectonorite. Isso deve ser por causa que é uma realidade alternativa, e lá os Ectonorites foram chamados assim. Ou pode ser que seja só um erro mesmo. 8. Em Ben 10, Battle Booyder, Ben usou Omnitrix para virar uma banana. Mas lógico, não é canon, mas mesmo assim, ele virou um bananão. 9. Duncan Royale originalmente pretendia que a aparição do Gigante em Ben 10 contra o Universo fosse uma grande surpresa. No entanto, isso foi estragado por causa do trailer. 10. Gigante já teve três nomes, e em geral eu penso que são só dois, né? Grandão e Gigante, mas também teve o nome Grau Gigante, que falou no episódio do Primus. 11. O Vilgax Amalgamante tem um nome, Anti-Vilgax, só que no aplicativo de Arcade da Cartoon Network é Anti-Trix Vilgax. 12. O Alien V é metade substancial, só que ele ainda nem é tão poderoso quanto o Atomico-X, e não chega nem aos pés de um substancial de verdade verdadeira. Isso porque ele não absorveu o máximo do poder. Mesmo em Vilgax enfatizando que era o Supremão, na realidade ele nem era mais poderoso que o Gigante, e provável que se ele absorvesse o DNA substancial em um grau alarmante, um substancial verdadeiro poderia intervir. E bem, isso foi confirmado pelo Duncan. 13. Se o DNA substancial não estava no Omnitrix, é provável que agora esteja, porque o Azimuth absorveu o poder do Alien V usando o Omnitrix. 14. Segundo Duncan, a chave Omnikix, ser usada para despertar o DNA substancial, e aí Vilgax virar o Alien V, uma referência ao fato de que em Supremacia, o Ben tem que usar chaves para desbloquear o Alien X. 15. Todos os aliens em invasão alienígena estão em ambientes escuros para disfarçar o CGI. Isso é mais visível se tu ver a arte oficial do Nanomec de dia, já que no filme ele está em um ambiente escuro e parece que é real, aquele metal amarronzado. Só que a model art dele de dia parece que ele é de videogame. 16. O Antitrix é um dispositivo que altera o DNA, usando o DNA alienígena mutante com a contaminação cruzada que contém para transformar o usuário em um mutante monstruoso de qualquer um dos 11 alienígenas híbridos do dispositivo. 17. Ben 10 Power Trip é o segundo jogo de Ben 10 a apresentar Hex, o vilão do Ben 10, não o Mutant Hex. Fala, não me diga! Como o antagonista principal. O primeiro foi Ben 10 Alien Force de Rise of Hex, que foi lançado no Xbox Live Arcade em 26 de maio de 2010 e no WiiWare em 31 de maio de 2010. 18. No episódio Ben de Novo, se pode ver nas cenas que se passam no passado, o Senhor Sorvete está inalterado, ou seja, está do jeito que era antes da reconstrução do universo do Alien X. 19. No crossover, Alpha criou sua própria réplica do Suprame Tricks, uma vez que os danites Alpha e Omega são relacionados, e significa que o Hex, agora sim de Mutant Hex, poderia construir sua própria Minitrix? Nosso querido co-criador Duncan Roleal foi questionado sobre isso e ele disse que é possível, mas Hex não tem atualmente domínio suficiente de suas próprias habilidades para fazê-lo. 20. Professor Paradoxo e Ion lutaram muitas vezes no passado, muitas vezes quando o Ion tentou assumir o controle do corpo de Ben. O Paradoxo apareceu para impedi-lo. 21. Os Gourmans podem comer virtualmente qualquer objeto ou matéria, até a escala. 22. Em inglês, o nome do Glutão Puro, é Perky Uphuck, que é uma homenagem ao Thomas Perkins, que foi quem projetou o Glutão na saga clássica. Já o Glutão Turvo é chamado de Murky Uphuck, que é uma homenagem a Glenn Murakami, quem foi que redesenhou o Glutão para a Força Alienígena, e ele foi produtor executivo de Força Supremacia Alienígena. 23. O maior dublador de Ben 10 no idioma original é o de Bradley Becker. Ele dublou grande parte dos personagens da franquia, incluindo os alienígenas. 24. Qualquer coisa que tenha DNA, o Omnitrix pode replicar, até certo ponto. Lembre-se que o DNA de Ben ainda está lá. A presa de humanos mortais definitivamente afetaria a imoralidade de uma espécie, ou seja, o Ben pode se transformar em aporte. 25. Depois que Peptos 11 foi comido, os Gourmans começaram a fazer sua casa em Peptos 12. No entanto, atualmente está sendo comida também, tá ligado? Tipo, os Gourmans, eles chegam no planeta, comem, aí vão para outro, aí comem, aí é sempre assim. Eu fui feito para comer. 26. Arrajato do Reboot é altamente adaptável, sendo capaz de respirar debaixo d'água e sobreviver no vácuo do espaço. Ou seja, sim, o Arrajato tem os mesmos poderes do Arrajato da continuidade original. É que muita gente estranhou, né? Por causa que, inclusive eu, por causa que ele teve que virar a forma Omninalt para ir para o espaço, sendo que ele normal já podia, né? Como a gente viu na continuidade original. Mas aqui no Reboot, ele também poderia sim ir para o espaço normalmente. O problema é por causa que estava vindo um cometa, a gente estava todo assustadão, assim, então eles acharam que era melhor usar a forma Omninalt por causa que, né? É mais poderoso, então seria mais funcional. 27. No ídolo original, Gourmans só é referido como The Bugger Guy, que tá ligado? Que é o cara melequente, aquele cara melequente, entendeu? Ou seja, ele estava descrevendo o Gourmans, eu não estava nomeando ele, entendeu? Porque aqui no Brasil, deu a entender que ele estava nomeando, né? Porque ele chamou ele só de melequente, não falou, ah, aquele cara melequente, entendeu? Então parecia que era o nome dele mesmo, mas não, era só uma descrição ali. Mas o nome dele oficial é Gulp, né? Porque tá lá nos créditos, então, né, o nome dele não é melequente, viu, galera? Não é pra você se preocupar. Ainda bem. 28. O título do filme Ben 10 contra o Universo é semelhante ao nome do episódio Universo contra Tênison de Ben 10 ao Universo. A subtrama de Ben é um julgamento universal, também é semelhante à trama. 29. Em Ben 10 ao Universo 2, o Ben pensou em nome a Bullfrague como Perna Louca ou Aqua Attack. 30. Em Ben 10 ao Universo, a questão de decidir qual alienígena usar em qual episódio depende de em qual alienígena a produção pensava ou desejava naquele momento. No entanto, havia também outros fatores, como quem estava no elenco de voz do episódio, ou que tipo de poderes eram necessários para um ponto específico da história. E depois de um certo ponto da série, a rede disse para a equipe para parar de adicionar mais alienígenas do Omnitrix, pensando que já havia muitos apresentados no programa. Se a rede não tivesse intervido, a equipe poderia ter provavelmente adicionado um punhado de alienígenas, tá ligado? Colocava lá raiar jato, acelerado, camada, encuspidor, ou seja, esse é o motivo dele não ter aparecido, né? 31. Depois que Gosman perdeu seu projetor de antigravidade em fundo, o Super Omnitrix fez um novo para ele. 32. O nome do episódio Nem Ferro Barra Uma Gaiola vem de um poema de Richard's Lovelace, que diz isso. 33. Gwen diz que já tem mais de 200 tweets, 10% carona da fama, o que significa que ela tem uma conta no Twitter. 34. O nome do casal Ben e Jennifer, Benifer, refere-se ao ex-casal da vida real, Ben Affleck e Jennifer Lopes. 35. Na carta do network da Ásia, excluindo a Índia, a cena em que Jennifer beijou Ben é censurada. 36. Até tem uma queda por Ben, especialmente como bullfrague, mas ela também acha bem atraente. 37. As crenças do ciclo dos Guardiões da Chama são muito semelhanças da religião do mundo real, Cientologe, que ensina que a vida da Terra foi iniciada por alienígenas. 38. O episódio do Prisioneiro 775 foi escrito como referência intencional à Bé de Guantanamo, um assunto que deixou o Dwayne Macduff furioso. 39. O Cooper não tinha a intenção de aparecer nesse episódio. No roteiro original, um encanador sem nome deveria estar em seu lugar. O Peter David não sabia que isso havia mudado até o episódio de Irawar. 40. O Rod descobre seu maior inimigo nesse episódio, a gravidade. 41. Um crossover ideal como universo que Derek teria em mente seria com a série animada de Thundercast de 2011. 42. Scud poderia dar as pernas de Crash Cooper para Ben quando ele está na forma humana. No entanto, as pernas seriam muito perigosas para a forma humana mais frágil de Ben. 43. Cada vez que Slapback duplica, os clones dele resultantes tornam-se menores e mais fortes em uma quantidade proporcional. É possível que o Slapback duplique o suficiente para se tornar tão denso quanto um buraco negro. 44. Em destruição alienígena, a textura da cabeça de Insectoide foi tirada de uma planta, enquanto a textura de suas asas foi tirada de um inseto real. 45. O Ben costumava gritar o nome de seus alienígenas porque ele estava afirmando a sua identidade à medida que ganhavam consciência, bem como para causar medo de seus oponentes. Ele parou de fazer esse universo porque ele se cansou e também por isso que ele mudou de roupa. Essa ideia dele gritar o nome dos aliens foi de Darwin McDuffe por causa que ele achava que isso ia ajudar os fãs mais jovens a saberem o nome dos aliens com mais facilidade. Ou seja, Darwin mitou aí porque eu acho que essa foi uma das melhores coisas que adicionou a parte de Alien Force. Pena que o universo o Ben não grita muito. Ele grita em algumas situações, tipo quando ele virou o Enormossauro no episódio do Predador 2, 3, 4, 2 ele grita mas porque ele ficou animado nunca mais tinha virado o Enormossauro estava tentando aí finalmente conseguiu aí ele gritou. Só que ele não grita com tanta frequência como era em UARF. 46. Em Alien Force Ben está no primeiro ano do ensino médio e o Ben ainda vai para a escola em um universo mas não muito tanto que nem mostra porque ele pode obter uma ausência justificável muito facilmente. E sua assistência aos encanadores conta como um trabalho barra estudo. 47. Fantasmático é um ser vivo o conceito ectonorita de vida é muito diferente da maioria das formas de vida sencientes. 48. Apesar de usá-lo pelo menos uma vez para aterrorizar uma cidade quando tinha 11 anos Kevin nunca gostou de Fantasmático. 49. Falando em Kevin e Fantasmático muitos acreditam que o Kevin 11 ele não tinha nenhuma parte do Fantasmático no seu corpo. Ele tinha de todos os outros nove áreas menos do Fantasmático mas ele tem sim aquelas linhas do corpo dele são da parte do Fantasmático. 50. O Kevin multado no flashback do episódio Arma 11 parte 2 ele poderia usar os poderes de clonagem do Eden. 41. Kevin Supremo também tinha parte dos Supremos porque muita gente pensou que ele não tinha nenhum poder de Supremo mas ele tem uma mancha no olho direito que lembra a doendo o Mostrado Supremo e a mandíbula dele pertence ao Macacaré Supremo. 52. Se Ben tivesse usado o Macacaré Supremo no universo ele ainda teria seis braços semelhante ao Macacaré Supremo do Albido. 53. Ben 10 em inglês é Ben 10 que isso é tanto 10 em inglês 10 é 10 e também pode ser uma abreviação do seu sobrenome que é Tennyson tá ligado? Então Ben 10 pode ser tanto Ben Tennyson como Ben 10 mesmo né? Só funcionando no idioma original e até rima né? Ben 10 54. O nome completo de Kevin é Kevin Ethan Levin mas pode ser abreviado como Kevin E Levin que isso pode ser um trocado ele com Kevin E Levin né? Kevin Ones que é o apelido dele na saga clássica né? Só que isso só funciona também no idioma original. 55. Se Free Archie Supremo tivesse aparecido em um universo como uma das transformações do Albido Directly White teria dado a ele a habilidade de criar e controlar o clima frio junto com alguns poderes inspirados em Mothra. 56. Os Galileianos que é a espécie do Gravadaque não vivem em planetas pois eles próprios são planetas minúsculos eles vivem no espaço e orbitam seu sol em algum ponto do seu ciclo de vida os Galileianos orbitam Clepor 57. O Alcatruta é uma gíria inofensiva usada para descrever os Iquitiparambuloides 58. O Alcatruta não é tão inútil assim né? Porque a espécie dele pode viver pelo menos 85 anos eles seriam ótimos guias turistas e quando questionados sobre quais espécies as corruptoras de Valadaque poderiam ser eficazes o Derek J. Wett respondeu que eles provavelmente não iriam aderir aos Iquitiparambuloides devido a sua escorregadia 59. Lembra daquela curiosidade que eu falei que os Atrocianos a espécie do Opior são do mesmo planeta eles vivem no mesmo planeta da espécie do Escarábola? Se eu te disser que eles são imigrantes sim, os Atrocianos eles são originados de Atrócios só que como agora eles abandonaram há milhares de anos esse planeta agora o nome dele é Atrócio Zero porque tem zero habitância e eles desenvolveram uma relação simbiótica com a espécie do Escarábola os Atrocianos eles são muito preguiçosos porque eles não conseguem se limpar o que faz com que a espécie de Escarábola desenvolva uma solução de saneamento natural 60. Os Atrocianos vivem atualmente em Atrocios 9 Atrocios 12 Atrocios 16 Atrocios 21 e em toda a galáxia Então é isso né galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa aquele like se inscreve no canal ativa o sininho falou e tchau E aí e aí o e aí o